Oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje, eu vim tá personalizando meu celular no tema das minhas fotos, tá? E, gente, ignorem minha voz, pelo amor de Deus, que eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu tô resfriada, eu sei lá, mas eu só sei que tá... tá estranho. Bom, gente, muito obrigada pelos 33.400, tá? Inscritos aqui no canal, e eu tô postando vídeos relacionados ao iPhone, ao TikTok, tutoriais. Então, quem não viu ainda, vem aqui ver. E também fiquem ativos por aqui na comunidade, porque eu sempre interajo com vocês. E me sigam aqui no meu Insta, meu perfil oficial, tá? Pra eu tá batendo 10k ainda esse ano, eu acho que a gente consegue. E é isso, gente, tô bem ativa. Gente, eu bati 1k aqui no TikTok, tá? Muito obrigada, todo mundo tá me seguindo. E é isso, gente, bati 1k, muito obrigada. Então, agora vamos parar de enrolação e vamos lá pro vídeo, tá? Gente, é o seguinte, ontem eu tirei umas fotos, não só ontem, mas eu gostei mais das que eu tirei ontem. E daí, gente, ficaram perfeitas, e eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá ligado? Essa foto aqui tá perfeita, né? Daí, eu editei e deixei assim. E tipo, tá linda, tá muito linda essa foto. Não só é. Tá vendo essa? Gente, a qualidade não tava boa mesmo, porque eu tava com o LED aceso e o luz apagada, ou seja, é assim mesmo. E tá, mas tá bonito, tava só com o efeito lindo. E eu deixei assim. Gente, fica uma vibe muito... Ai, eu não sei explicar. É uma vibe do Pinterest que eu não sei explicar, sabe? Sem contar que tem a vermelha também, que eu quase sumi, porque é bem forte, mas tá. É... E ficou assim. Ai, tá linda. A verdinha, que não pode faltar, que é uma das minhas preferidas. Ela tá a minha foto perfil do Zap, né? Mas, enfim. E tá como? Assim, linda, maravilhosa. Enfim, aí eu vou escolher uma e vou mostrar pra vocês qual. Vou colocar a parcela inicial. Enfim, enfim. Decidi editar essa, que ela não está editada, e eu vou editar com vocês no Picset. Gente, eu vou fazer bem rápido aqui, só pra... Pra ficar mesmo. Pronto, gente. Agora eu vou salvar aqui. E foi isso. Se quiserem tutorial, eu faço pra vocês. Beleza, que essa daqui vai ser da tela inicial. Quase que eu clico em tela de bloqueio, mas tá bom. Hum... Ai, vou deixar, gente. Achei que ficou bom. Tá as coisas aqui, mas tá, né? Estranho. Escolhi uma corzinha, que eu já falei pra vocês como que funciona esse negócio aqui no meu celular de paleta de cor. Ainda tinha gente falando que era a Teme. Gente, pelo amor de Deus, não é Teme. Ficou assim. Não sei se eu vou deixar esse, mas tá. Vou editar uma outra agora. Tá, essa é a foto minha e das minhas amigas, e tá... Só que, né, gente, tá assim, ó. Sabe? Daí eu vou colocar bastante, né? Ficou uma vibe bem estranjotinha, não sei porquê, mas eu achei que ficou. E vai pra tela de bloqueio. Óbvio, né, gente? A gente tem que pegar assim e já ver essa foto que ficou linda. Literalmente. Pra quem tá com dúvida, eu sou essa aqui, tá, gente? Tá, ó, dá o tamanho certinho. Calma. É, deu certinho. Gente do meu coração, eu decidi trocar a da tela inicial porque essa aqui tá mais bonita. Olha aqui, minha gente, como tá ficando. E, inclusive, esse mês é meu aniversário. Já deixa aí que dia que é seu aniversário, que mês. O meu é dia 15, gente, desse mês. Eu quero parabéns. Beleza, gente, como vocês sabem que eu gosto muito de pasta, né? Eu sempre uso pasta. Eu vou pegar as que estão aqui porque eu não desfaço. E vou fazer algumas alterações nelas, então não vai ficar a mesma coisa repetitiva e chata, tá? Então eu vou começar trocando aqui os emojis, que é muito importante. Eita que eu buguei. Nossa, de que são de milhões. Dependendo do meu humor, eu coloco o emoji, tá, gente? Não é porque eu gosto, tipo, dependendo do meu humor. Eu acho, gente, nem sei. Mas tá. Tipo, esse foguinho não combinou nada. Mas tá bom. Eita que tem que ficar perfeitinho. Esse. Aquele foguinho lá, não tô gostando. Calma aí. É. Esse. Isso aqui não tá combinando. Calma. É, tem que ficar, tipo... Gostei. Agora eu vou trocar a cor. Vamos ver se dá pra eu colocar esse. Não. Mais escurão. Não. Esse daqui. Daí eu vou deixar no... 20. Ixi. Ixi. Ah, sei lá. Se eu gostei. Eu acho que sim. Vou colocar todos, então. Gente, quanto eu faço aqui... É... Deixem aí nos comentários quais os vídeos vocês querem que eu grave, tá? Porque, né, tem que trazer vídeo que vocês querem e tal. Vídeo de gravador. Enfim, qualquer tipo de vídeo. Pode ser de tutorial de iPhone também. É que eu já fiz vários, né, relacionados a um conteúdo de iPhone. Daí, tipo, se vocês quiserem o WhatsApp do iPhone, eu trago. Daí é só vocês falarem que eu trago. Bom, ficou assim. Gostei bastante. O que mais que falta, gente? Esse bagulhinho aqui, que é um widget, gente, que fala da bateria, do Wi-Fi e da hora, que é do iPhone. Eu já ensinei no canal como fazer. Se você não viu, porque você não viu. É óbvio, né? Mas tá, então vai lá ver que foi o vídeo antes desse. Que é importante você ver. O armazenamento, né? Pra eu não esgotar sem querer. Eu nunca cheguei a esgotar nesse celular aqui. No outro já. Mas nesse aqui não. Nunca. Isso é muito bom. É... Eu vou diminuir pra ficar um pouco mais bonitinha. Tipo, eu tô pensando em colocar isso daqui aqui. Oxi. Isso daqui aqui. É... Isso aqui tem como diminuir também? Nossa, não tem? Ah, tem sim. Ah, que bonitinho. Ok, vou deixar... Acho que eu vou deixar aqui pra dar uma diferenciada. Tá, vou deixar aqui. Eu não tô gostando da cor disso, mas não tem como trocar. Então vou deixar assim. Gente, eu odeio usar papel de parede no WhatsApp, eu não sei porquê. Eu costumei ficar sem. Mas pra fazer parte da personalização, eu vou colocar, né, gente? Pra ficar tudo completo. Vai essa que eu também editei. Vamos ver. Pra essa conversa. Ficou assim. Ficou tudo. Ficou incrível. Bom, meu perfil do WhatsApp já tá. Então não tem como trocar. Inclusive tá com essa foto. E gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Se quiserem que eu ensine como que eu editei, eu ensino. E a minha voz, eu não sei o que aconteceu. Mas tá, gente. Eu sei que não são horários iguais, mas 10 horas em ponto. E é isso. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Hashtag bolo. Só porque eu tô com vontade de comer, eu vou comer agora. E é isso. Um beijo. Falou. E fui. Tchau.